Dicas de Marketing do TEL Encontre os momentos certos. As datas e eventos especiais ao longo do ano mudam os hábitos de compra. Assim, cada momento pode ter uma campanha de marketing exclusiva. Pense em feriados, mudanças de estação, finais de séries de novela e reality shows, jogos importantes e outros eventos únicos para se concentrar nos momentos certos. Comece com uma lista geral do que acontece ao longo do ano. Anote cada feriado e momento especial que lembrar. Tente fugir do óbvio. O final das aulas, o dia da mulher, o começo do inverno pode fazer a sua marca brilhar. Entenda os picos e quedas de venda e o engajamento durante o ano. Eles coincidem com alguma data? E quais eventos interessam mais ao seu público? Descubra isso com pesquisas ou através do Google. Os resultados vão dizer se as buscas têm a ver com o momento específico. Assim que tiver uma lista ampla, use a identidade para refinar a marca. Veja se os temas de cada ocasião combinam com o seu produto. Entenda os momentos que as pessoas associam a sua marca. Assim você sabe quando a demanda pelo seu produto aumenta. Seja criativo. Tente se associar a eventos que são menos óbvios. Depois de listar os feriados e ocasiões especiais do ano, é hora de elaborar um plano de marketing e fazer um grande show. Para mais dicas de marketing e tutoriais, chame a Presença 360. Eu sou o Estel e estou aqui para te ajudar. Eu sou o Estel e 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 Estel,